Olá, eu sou a Tatiana da JR Alemão e hoje eu vim mostrar para vocês a diferença entre alguns tipos de aparelho de viés, tá? Esse aqui, por exemplo, é o aparelho para vivo ou vivo friso, vivo filete, eu não sei como você conhece aí na região, tá? Esse é um aparelho de viés para máquina reta, tá? Que só faz uma dobra ao meio. Vou passar o viés aqui para vocês entenderem como que é feita a dobra dele. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele só é dobrado ao meio, para poder fazer a passagem do viés em máquina reta. Pode ser usado para trabalho de filete, ou barra, ou golinha careca, né? Em roupa infantil, fica bem bonito. Esse daqui é o da medida de 2,5, tá? Sempre quando for pedir um aparelho de viés, quando for comprar um, sempre peça na medida exata do seu viés, tá? Se não tem o viés ainda, aí o ideal seria passar para o vendedor qual é a medida que deseja que fique, tá? Um outro modelo, do mesmo tipo de aparelho, também é um aparelho para vivo, filete ou friso. Só que esse modelo é adaptado para overlock ou interlock. Também faz a dobra ao meio, igual aquele primeiro aparelho. A única diferença é que ele vai ser costurado na máquina overlock ou interlock e tem a opção de ajuste com relação à faquinha da máquina. Aí, a diferença, a faquinha acaba cortando. Aí, você tem uma regulagem maior aí da qualidade do acabamento que você deseja. Ou aquele filetinho bem fininho, ou um pouquinho mais grossinho, ou acabamento, tipo, em gola careca, ou até em cos, ou em barra de calça. Fica bem legal também. Esse aqui é o principal motivo de eu estar fazendo o vídeo hoje. Tem muita costureira que tem dificuldade, ou é nova nessa atividade, e ainda não sabe diferenciar os aparelhos de uma dobra ou vira, né? Que é conhecido, principalmente aqui em São Paulo, como vira, né? Que, na verdade, é o quê? É um aparelho que faz... Esse aqui é um aparelho de uma vira, tá? Que faz a dobra ao meio. Ó, uma coisa bem importante, ó. Uma vira, que é essa abinha que é dobrada pra dentro. E a outra, ela não tem o acabamento. Então, ela fica dessa forma. Uma aba pra dentro, e a outra pra fora. Aí, a costura fica... Dessa forma. O acabamento do trançado da máquina fica pro lado de baixo, pro acabamento da costura. A vira pra dentro, e o acabamento pro lado de baixo. Eu já tenho, também, o modelo do mesmo aparelho pra galoneira, só que com duas viras. Que é o quê? Dobra ao meio, e mais duas viras, duas abinhas. Aquela anterior foi dobrado uma abinha, e essa... Aqui, foi feita as duas abinhas pro lado de dentro da costura. Esse é o aparelho de viés com duas viras, tá? Tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima, vai ficar com essa dobrinha. Então, fica com acabamento igual dos dois lados. Esse aqui, já é o aparelho pra viés elástico, tipo méxico. Que é ideal pra acabamento de moda íntima. Esse daqui, ó, é o viés elástico. Pode reparar que tem um vincozinho no meio. O aparelho ideal pra esse tipo de viés elástico, é aparelho com tensor, tá? É um aparelho que dobra apenas ao meio, e dá a tensão necessária pra esse tipo de acabamento em moda íntima. Hoje eu não vou fazer costura, porque é só um vídeo explicativo mesmo, de acordo com a dificuldade que a gente tá percebendo aqui na escolha dos aparelhos. Esse é um viés elástico. Que dobra somente o viés ao meio. E passa o tecido da calcinha entre esses dois piquinhos aqui. Tenho esse modelo aqui, ó, que ele é bem simplesinho. Que ele já é pra viés americano. Viés americano é aquele viés engomado, que já tem pronto aquelas duas viras de tecido, que aí é necessário apenas dobrar ao meio. Eu não tenho viés americano aqui, mas aqui dá pra perceber que também é dobrado ao meio, certo? Não é indicado pra viés elástico, porque não tem o tensor. Com esse aparelhinho também dá pra fazer a aplicação de fita na lateral em detalhes, assim, geral. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma